Tem 26, processo 48.56095-2008-26. Chamada de projeto de P&D estratégico número 14-2012, arranjos técnicos e comerciais para reinserção da geração de energia elétrica a partir de biogás oriundo do resíduo e efluentes líquidos da matriz energética brasileira. Diretor relator, doutor Romel Donizete Rufino. O manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução da Matira 316-2008, preconiza que a ANEL proporá projeto de P&D em subtemas de grande relevância para o setor elétrico brasileiro e que exija esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e de instituições de pesquisa. Com base no referido manual, a SPE, após colher subsídios de experiência bem-sucedida na Alemanha e receber contribuições de outras áreas técnicas da ANEL, preparou a nota técnica 182-2011, de 13 de junho de 2012, por meio da qual submete à aprovação da diretoria a proposta de chamada de projeto estratégico de P&D número 14-2012, para tratar dos arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia elétrica a partir de biogás, oriundo do resíduo de fluentes líquidos da matriz energética brasileira. É o relatório. Haverá uma apresentação técnica para explicar esse projeto 14, Boa tarde, senhores. Vou ser bem celere na apresentação. Essa é a mais nova proposta para a chamada de projetos de P&D estratégicos da Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento de Eficiência Energética, arranjos técnicos e comerciais para inserção da geração de energia elétrica a partir do biogás, oriundo de resíduos e fluentes líquidos. A gente, só nivelando um pouco a respeito desse assunto, essa proposta partiu do termo de cooperação com a GIZ e também derivou de visitas técnicas. Houve um roadshow na Alemanha para saber como poderia ser feita essa proposta no Brasil. Como motivação, a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, de 2008, mostrou que 72% das unidades de destino final dos resíduos são classificados como inadequados. A Lei Nacional dos Resíduos Sólidos, nº 12.305, também estipula que todos os estados e municípios devem elaborar seus planos de gestão dos resíduos até 2 de agosto do mês que vem. 2 do mês que vem, de agosto. O PAC-2 reserva R$ 45 bilhões para obras de saneamento básico. Também o Balanço Energético Nacional, bem em 2008, fala que esse setor de água e esgoto representa 2,6% do consumo total da matriz elétrica brasileira. E também no nosso BIG, no nosso Banco de Informação de Geração, só temos 19 projetos de biogás, em torno de 77 megawatts, que representa 1% das usinas de biomassa. Boa tarde a todos. Esse projeto de P&D, ele tem uma particularidade que merece ser destacada aqui na motivação. Por ser geração a partir de biogás, ele tem uma característica de geração distribuída, tem uma tendência a ser pequenas plantas de geração distribuída. Do ponto de vista do sistema elétrico, a geração distribuída representa uma ação de eficiência energética, na medida em que aproxima a geração à carga, e, consequentemente, diminui as perdas de transmissão e distribuição. Bom, dentro da motivação, temos aí o Plano Nacional de Energia, do PNE 2030, que trouxe uma mudança significativa no Planejamento Nacional de Energia, na medida em que não prevê só, para atender a expansão de demanda, não prevê só a expansão de oferta, mas também uma atuação junto à demanda, por meio da eficiência energética. E, em cima disso, trouxe metas para 2030, que seria uma redução de 10% do consumo de energia elétrica em 2030. Veio depois o Plano Decenal de Expansão de Energia, o PDE 2011-2019, que detalhou essas metas de eficiência energética. Mas, recentemente, em outubro de 2011, o Plano Nacional de Eficiência Energética, o PNEF, foi publicado por portaria do MME. Esse plano, ele foi liderado pelo MME, mas foi feito por várias instituições, como MMA, MDIC, MCTI, COMPET, PRONCEL, IMETRO, ANP, e também com a participação da agência por meio da SPF. O objetivo do PNEF é estabelecer um conjunto de ações para indústrias, edificações, prédios públicos, invenção pública e saneamento, necessários para atender as metas de eficiência energética estabelecidas pelo PNE 2030, que são metas relativamente ousadas, inclusive. E aí, dentro do subgrupo de saneamento, foram detalhadas ações para estabelecer essas metas. Portanto, esse projeto, se aprovado hoje, significa também uma integração e uma contribuição do PID para a Política Nacional de Eficiência Energética, uma vez que entraria nas ações do subgrupo de saneamento do PNEF. representa também uma integração com o Programa de Eficiência Energética das Distribuidoras, porque o que foi estudado em termos de metodologia, de técnicas, enfim, tudo que for aprendido com esse projeto poderá ser utilizado em escala dentro do Programa de Eficiência Energética das Distribuidoras. Então, quais são os objetivos e perspectivas dessa chamada de P&D estratégica? Obviamente, o aumento da geração oriunda de biogás na matriz energética brasileira. Também, o desenvolvimento científico e tecnológico de toda a cadeia produtiva dessa geração a partir do biogás, capacitação profissional e infraestrutura laboratorial das empresas, redução de custos e aumento da competitividade, ou seja, criar um modelo replicável com esses recursos de P&D. Os recursos de P&D serviriam para reduzir o risco do insucesso desse empreendimento e você conseguir criar um modelo comercialmente viável. E também, obviamente, aprimoramentos normativos, regulatórios e tributários para incentivar a geração oriunda de biogás. E também, o maior desafio é a integração institucional. Poder público, pesquisadores, agentes, esse que é o maior desafio realmente desse projeto. Criamos alguns requisitos para conseguir enquadrar esses projetos como nesse chamado de projeto estratégico. Apenas uma capacidade instalada mínima de 200 kW para não ter uma pulverização de projetos e a gente não ter uma capacidade operacional de avaliar e acompanhar esses projetos. Um sistema de monitoração para avaliar o desempenho dos projetos. uma contrapartida apenas para aqueles projetos em que haja comercialização de energia. Na proporção, obviamente, dos benefícios econômicos dessa comercialização de energia. Estudo das tecnologias atuais e do estado da arte, da geração oriunda de biogás. Análise da legislação pertinente em relação à geração, conexão e comercialização de energia. Intercâmbio com especialistas estrangeiros ou brasileiros de notório saber. Inventário de locais mais adequados. Análise dos custos componentes. E também análise estimativa das emissões de gases do efeito estufa evitados. Resultados esperados. São os estudos de viabilidade econômica, os aperfeiçoamentos das tecnologias existentes para as condições de operação em território nacional. Estudo da longevidade do desempenho dos componentes ao longo do projeto, da vida útil do projeto. Proposta de arranjos técnicos e comerciais para a viabilização dessa geração oriunda de biogás. E sugestões de mecanismos ou aperfeiçoamentos regulatórios para esse incentivo. E, obviamente, também proposta de transferência ou nacionalização de tecnologia no caso de intercâmbio com especialistas estrangeiros. Um breve cronograma. Após a publicação do aviso, no diário oficial daremos 15 dias para demonstração de interesses. Cinco dias para a divulgação dessas empresas interessadas, de modo que elas se agrupem e invistam em projetos com maior qualidade. 90 dias para o envio das propostas para a agência. 60 dias para a divulgação dos resultados. 10 dias para demonstração do interesse. 180 dias de limite para início da execução do projeto. E esse projeto terá uma duração total de 36 meses e 3 anos. Era isso que a gente tinha para apresentar. Só mostrando um pouco, aproveitando o tempo, o histórico dos nossos projetos estratégicos. tivemos 13, esse será o número 14. E conseguimos, não dá para ver direito ali, mas conseguimos com esses projetos estratégicos comprometer recursos da ordem de grandeza de meio bilhão de reais. Ou seja, aquele acúmulo de recursos com as empresas, elas se sentem muito confortáveis em investir nesses projetos estratégicos. E isso está sendo demonstrado pelo último projeto, o de número 13, o de fotovoltaica, que teve um aporte de 410 milhões de reais nesses projetos, nesses 18 projetos de energia solar fotovoltaica. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Obrigado aí pelo jogral devidamente ensaiado. Não tinha apresentação. Procuradoria. Trata-se de processo com instrução eminentemente técnica que encontra respaldo normativo no Decreto 2335 de 97, especificamente no artigo 4, inciso 23, bem como na lei 9.991 de 2000, ao ver da Procuradoria, o processo está em condição de ser submetido à apreciação do colegiado. Então, conforme se alentou a SPR em nota técnica e na própria apresentação técnica, o setor de saneamento ainda apresenta um déficit significativo no tratamento de resíduos e esgotos. Segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, apenas 28% das unidades de destino final de resíduos são classificadas como ateu sanitário, aplicando que 72% desses destinos finais seriam inadequados. No setor de tratamento de esgoto, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, apenas 37,9% do esgoto gerado é tratado. De acordo com a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 2.305, 2010, a partir de 2014, apenas os resíduos sem viabilidade econômica para recuperação devem ser depositados em aterros sanitários, enquanto lixões a céu aberto e aterros controlados devem ser fechados. O setor de água e esgoto representa 2,6%, também foi mencionado na apresentação técnica, do consumo de eletricidade de todo o país. E este é um dos motivos pelos quais o Plano Nacional de Eficiência Energética elegeu, 2010, 2030, elegeu o setor de saneamento como uma das suas áreas prioritárias. Nas informações coletadas pela SPE, é possível identificar que nos próximos anos haverá um aumento significativo dos investimentos no setor de saneamento e uma maior necessidade de fiscalização para garantir que as políticas e planos sejam implantados. Em decorrência desse fato, haverá necessidade de mão de obra qualificada, entrada de novas tecnologias e uma priorização da eficiência energética e aproveitamento energético no setor. A SPE salienta que até presente momento a recuperação energética de resíduos no Brasil está concentrada quase que em sua totalidade, mais de 95% no setor sucroalcoleiro, a partir da queima de bagaço e no setor papeleiro, pelo aproveitamento do licor negro. A participação de outros resíduos na matriz energética, apesar da sua magnitude, é praticamente inexistente. Entre as usinas termoelétricas a biomassa em operação praticamente 1% são oriundas do biogás. 19 usinas totalizando pouco mais de 77 megawatts instalados. Se considerada a parcela de materiais que poderiam ser reciclados antes de serem encaminhados para os aterros e de digestão anaeróbica da fração orgânica dos resíduos, poderia haver um ganho significativo no balanço energético do setor. Há, portanto, um grande potencial ainda pouco explorado no setor de saneamento para o desenvolvimento de novas opções de valorização dos resíduos e afluentes, com um maior ganho do ponto de vista ambiental, social e energético. Nesse sentido, a proposta da chamada de projeto de P&D estratégico 2014-2012 vem ao encontro da necessidade de desenvolvimento tecnológico no país, bem como a revisão da cabulsa regulatória relacionada ao tema e constitui questão de grande relevância e de complexidade, tendo em vista as seguintes perspectivas. Primeiro, facilitar a inserção da geração de energia elétrica a partir de biogás oriundo de resíduos e afluentes líquidos na matriz energética brasileira. Viabilizar economicamente a geração de energia elétrica a partir de biogás oriundo de resíduos e afluentes líquidos para abatimento do consumo elétrico e ou térmico e ou injeção de energia elétrica no sistema de distribuição ou transmissão. Incentivar o desenvolvimento do país de toda a cadeia produtiva da indústria de biogás com desenvolvimento e ou nacionalização da tecnologia empregada fomentar o treinamento e a capacitação de técnico neste tema em universidades e escolas técnicas e empresas propiciar a capacitação laboratorial em universidades escolas técnicas e empresas nacionais identificar possibilidades de otimização dos recursos energéticos considerando o planejamento integrado dos recursos e a geração de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e afluentes líquidos como por exemplo a geração no horário de ponta. Estimular a redução de custos da geração de energia elétrica a partir do biogás oriundo de resíduos e afluentes líquidos com vista a promover a viabilidade econômica do aproveitamento energético desta fonte e também propor e justificar aperfeiçoamentos regulatórios ou desoneração tributária que favoreçam a viabilidade econômica da geração de energia elétrica por biogás de resíduos e afluentes líquidos assim como o aumento da eficiência energética da segurança e da confiabilidade do suprimento de energia. O cronograma da execução proposta pela SPE a partir da data de publicação da chamada está apresentada a seguir que foi a tabela que foi apresentada na sustentação na apresentação técnica. Consta da chamada entre outras questões as características do projeto motivação objetivos entidades intervenientes quando é necessário premissas resultados esperados e prazo para execução os critérios para participação empresas proponentes e cooperadas entidades executoras e composição de equipe e os procedimentos necessários a elaboração do projeto da proposta de projeto de P&D. A avaliação das propostas acompanhamento da execução dos projetos e avaliação dos resultados alcançados propõe-se convidar como entidades intervenientes o Ministério de Minas e Energia o Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação o Ministério de Meio Ambiente empresa de pesquisa energética e a cooperação alemã para o desenvolvimento GIZ. Assim, considerando que essa iniciativa contribuirá com a viabilidade técnica e econômica para o tratamento de resíduos e afluentes líquidos em território nacional além de possibilitar o desenvolvimento tecnológico aumentando a segurança de abastecimento eletroenergético e a diversificação da matriz energética figura-se pertinente aprovar a publicação da chamada de projeto P&D estratégico nº 14 de 2012 na forma proposta pela SPM. Então, do exposto e com base nos documentos constantes do processo voto pela publicação do aviso anexo para tornar públicos critérios para elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico P&D nº 14 de 2012 arranjos técnicos e comerciais para inserção na geração de energia elétrica a partir de biogás oriundo resíduos afluentes líquidos na matriz energética brasileira com observância do seguinte cronograma a partir de sua publicação. Então, demonstração de interesse da empresa em executar o projeto tem 15 dias a partir da publicação do aviso divulgação das empresas interessadas em executar o projeto pela ANEL 5 dias envio da proposta de projeto ANEL mais 90 dias divulgação do resultado da avaliação inicial da proposta pela ANEL 10 dias 60 dias aliás demonstração de interesse na execução do projeto mais 10 dias limite para o início da execução do projeto 180 dias e por uso término da execução do projeto 36 meses eu voto ok em discussão acho que esse vai ser um projeto interessante que a gente tem muita solicitação de colocação de subsídio para uma série de fontes mas tem um outro que não precisa mais de jeito nenhum acho que se tem um que não tem competitividade é esse está cheio de empresas que todo dia chega aqui oferecendo uma alternativa dessa para que o parte da estratégia vamos poder experimentar mesmo o que tem disponível e além de ser relevante na sua energia elétrica primeiro estar sempre junto ao centro de consumo se não tem matéria-prima precisa estar junto ao centro consumidor de energia e ao mesmo tempo ter uma questão ambiental também séria ajuda também nesse processo algo que acho que tem mérito de ter alguma coisa nessa área aqui mesmo é importante frisar o que foi comentado na apresentação técnica como realmente o setor tem um consumo alto de energia em princípio esse projeto a expectativa é que ele se destine a atender o consumo próprio mas caso tenha excedente que seja comercializado aí tem que ter a contrapartida que eu achei que também foi uma iniciativa interessante do interessado no projeto acho que ficou ficou bem ok, votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator a ditadura decidiu pela aplicação de um aviso para tornar público os critérios para elaboração de propósitos chamados de projeto estratégico de P&D número 14 de 2012 denominado arranjos texos comerciales para inserção de geração de energia elétrica a partir de biogás ou de uns resíduos e efluentes líquidos da matriz energética brasileira conforme um cronograma colocado no voto do relator com o relator de água e o quebrar para asalto e pinga